As grandes diferenças entre as duas principais campanhas presidenciais foram ainda mais evidenciadas na segunda-feira, com cenas quentes e enérgicas. Quando os republicanos nomearam Donald Trump na sua convenção em Milwaukee. O maior presidente que já existiu é esse, Donald Trump. E da Casa Branca, dirigida pelos democratas. O presidente Joe Biden que exortou a nação a baixar a temperatura da retórica política após a chocante tentativa de assinado Trump no fim de semana. Na segunda-feira, disse a Lester Holt, da cadeia televisiva NBC, que continua a discordar profundamente de Trump e da forma inflamatória e viciosa como ele e sua base comunicam as queixas. E perguntou-lhe se achava que o tiroteio iria mudar a trajetória da corrida presidencial. Não sei. E vocês também não sabem. Mas parece ter resolvido o último impasse político. O debate nacional sobre se o fraco desempenho de Biden no debate significava que ele deveria afastar-se. Espero que Joe Biden tenha resistido à tempestade e que esta questão sobre se ele deve desistir esteja quase sempre no espelho retrovisor. Mas ele precisa de ter um bom desempenho. Na segunda-feira, Trump fez a sua estreia após o tiroteio com uma recessão estrondosa e uma multidão gritava luta, luta, luta. Biden também criticou Trump. Não sou o tipo que disse que queria ser um ditador logo no primeiro dia. Não sou o tipo que se recusou a aceitar o resultado das eleições. Não sou o tipo que disse que não aceitarei o resultado dessa eleição. Ambos os homens apelaram à unidade na sequência do tiroteio de Trump. Mas analistas dizem que essa palavra pode não significar o que se pensa que significa. Ambos estão a apelar à unidade, mas penso que as suas diferenças quanto ao tipo de conceito são fundamentais. E aí penso eu que o problema se vai resolver. Então, apelaram à unidade, mas na verdade pode muito bem ser um partidarismo disfarçado. O que é que acontece agora quando esses dois candidatos se aproximam do fim de uma competição tão dura, tão amarga, tão emocionalmente carregada e tão consequente? E com a margem de vitória tão pequena? Ainda não sabemos.